Essa é a hora de você aprender A usar a crase e nunca esquecer Junta o artigo e a preposição pra mim Com palavras femininas até o fim Primeiro vê se tem horas Se tiver você joga Tempo, lugar e modo Joga, joga, joga Primeiro vê se tem horas Se tiver você joga Tempo, lugar e modo Joga, joga, joga A crase toma Toma, toma, toma A noite toma A medida que toma Toma, toma, toma A casa toma A mesa toma Toma, toma, toma As pressas toma A vista toma Toma, toma, toma A terra toma Gosto de te ver crasear Se voar e volto dar Só não vai poder usar Quando repetir dá parecer E palavras masculinas Também não vai crase não Do jeitinho que eu ensino Tá garantida aprovação